e hoje eu vim mostrar como é que faz para fazer esse desafio no fortnite e interaja com confetes na caverna da rave você vem aqui na caverna da rave né se você chegar perto você já vai ver que tem os indicadores aqui ó gás tá vindo mas eu acho que vai dar para mostrar e se não der para mostrar eu vou dar uma pausa e começar em outra partida mas é aqui na caverna da rave você tem que chegar primeiro lá dentro e eu vou dar uma pausa aqui para começar uma partida nova aqui a tentar ver se não vou morrer antes é bom já tô com uma arma já tem uma indicação ali ó lá na frente um ponto de exclamação ali ó fica bem mais fácil para achar porque antes não tinha não ó um aqui estourado lá na frente tem mais uma lá ó o outro aqui Tem mais um aqui ó, na parte de cima ali, bom que eles agora tem a interrogação ali, então você consegue achar rápido. O outro aqui ó, tem alguém caindo aqui, falta mais card 2, o outro tá bem aqui na frente, só tem que ver se é na parte de cima, é na parte de cima. O outro aqui, bom o outro tá lá na frente. Então, só tem que ver se tá do lado de fora né. Provavelmente tá aqui, na frente. Acho que eu dei a volta à toa, mas... Olha lá, tem outro aqui ó. Tem um que tá lá em cima, aí tem um cara aqui na frente. Pegar aqui, e é isso. Ô caramba. Deu uma bugada velho. Não tô conseguindo pegar. Mas deu pra saber né, onde que tá as localizações né. É esse daqui ó. Então é isso. Interaja com o Colfetes na caverna da Rave. Bem fácil né. Então, até o próximo vídeo aí. Tchau. Falou.